Opa! Passando aqui no começo do vídeo galera, só pra falar da Bonox que está patrocinando o vídeo de hoje. Você que quer comprar uma skinzinha pra você ou pra sua e-girl, pros seus amigos, vem através da Bonox, formas de comprar Gifts Cards como de LOL, Valorant, Steam, dentre outros. Serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros também. Se você ainda não conhece a Bonox, muito fácil, vou estar deixando o site aí na tela, é só você se cadastrar, adicionar no carrinho a sua melhor forma de pagamento, escolher os produtos que você quer e lançar a brabinha. Vai chegar no seu e-mail, você adiciona o código da forma que você bem entender, então Gifts Cards é na Bonox e vamos para o vídeo galera. Lembrando que neste mês de fevereiro a Bonox está com uma promoção que compras acima de 50 reais vai estar concorrendo a vários kits gamers, aproveite. Opa, é Cards agora comigo, acho que vou pegar cena hein mano. Quantas bocas será que a galera já beijou nesse carnaval? Aqui zero, viu Galinho? E aí galera, quantas bocas beijaram no carnaval? Zero do zero. Vamos mandar a minha gatinha? Esse aí tá bem. Eita driver, você vai ficar aqui mano, nessa altura do campeonato mano? Acho que eu vou guardar aqui. Ah, eu mal caí a fazer isso, velho. Não sei pra que ele ia fazer isso aí, pra ser minha ward à toa. Opa, é ó lá, ele já ia fazer isso mesmo. Boa stand dog. Uma ward aqui vai fazer falta. Merda. Nossa, vocês viram o out range que eu tomei, velho. A N tem o auto ataque muito grande, né mano? Será que é um dos auto ataques mais longe, velho? Ela aparenta não ter, mas ela tem um rangezinho muito alto, velho. Toma esse Qzinho. Nível 2 é nosso cartão. Não! Mas abraça, abraça. Agora engole. Nossa, isso aqui vai dar ruim demais, galera. Fala que você consegue acertar a bolinha, Cartes. Fala que você consegue, Cartes. Fala que você consegue. Boa, garoto. Talvez eu mato ela. Vamos ver. Não, ela corre muito também, né velho? Pô, galera. Eu ia meter um flash insta-w pra stunar o cara. Não deu bom. E aí, eu puxo isso aqui, velho? Pô, mano. Não sei o que era pra fazer com essa wave, velho. Mas eu tô dando nice de hit, velho. Quando o Cartes chegar, nós puxamos rápido. Como eu vou base, eu vou dar um dano nesse cara, velho. Eu vi, viu, Drayvão? Só maldade. Ah, é um ranger aquilo ali? É o Diogo deles, velho. Wardzinha importante ali, né? Opa, aí você pediu pra tomar, meu parceiro. Acho que ele mata. Se ele matar, tá bom. Não mata, né, mano? Que isso? Tem quatro pessoas aqui me fechando? Por quê? Por quê? Ah, mano, quem tá tankando é o Ryze, mano. Não foi os caras que eu stunei. Mano, o que que é isso? Socorro! E os caras ainda não vão matar top? Mano, imagina a Irelia não morre ali, velho. Ia ser paia, mano. Morreu, tá bom. Morreu e flashou. E o Zedão? O que ele faz com isso? Ah, mano. Pô, se o Cartes fica vivo com nós ali... Acho que seria mais Dibas, velho. Porque os caras iam ter que dar IVA 2, né? Ai, ele vai puxar tudo, mas não vai pegar esse SP. Bom dia, Marquinhos. Ai, vai pular. O cara liga. Ai, mano, de novo, velho. De novo o Ryzezão, velho. Tentei te dar coragem aí, paizão. Nice, deu certo. Salvamos. Quer dar bolinha nele? Parado? Boa. E agora é a hora do meu time cobrar, tá ligado? Vamos ver se eles vão ter sabedoria suficiente. Ó, o Stanzinho os dois. Não, só em um, porque ele desenhou. Beleza. Vai dando dano, vai dando dano, vai dando dano. Os caras querem me focar, os caras querem me focar. Eu tô ganhando distância. Beleza. Beleza, família. Acredita que vai acontecendo. Olha o Gravitar treinando pro CBLOL. Vai lá treinar pro CBLOL lá, viu, Gravitar? Se fuder, hein, mano? Agora com o meu time descendo, o rolê foi outro, ó. Rapaz, isso aqui foi bom, viu? Vazou o draft? Oh, pois é. Esse bagulho do vazou o draft foi de qual time, mano? Eu vi os caras falando que foi da Liberty. Mas aí eu fui ver, foi o player da LOS que vazou, uai. Tipo, eu não entendi, tu saca? Eu fiquei meio bugado. Eita, fala que você tem flash, fi. Ah, nem tentou desviar, pô. Nem tentou desviar, véi. Dava em cooldown o E e o cara pedindo pra eu usar o E. Talvez eu mato o Draven. Nice. Ah, ele tinha que ter desviado o stun da N pra isso ser bom. Mas ele brinca ainda, hein, mano? Caralho, véi. Isso é Zed Game. Uh, Gravitar? Não tem porque o Malcai tá top, véi. Esse chat é Raelo ou Bronze? Só tem Raelo aí, pô. Raelo, lembrando que Raelo é prata mais, né? Só Raelo, pô. Nice. Graças a Deus, o Malcai agora tá do nosso lado do mapa. Humilde. Tem uma Nora pra cada dia. Cavalo, né, mano? Mano, na moral, que cavalo é esse champion, né, véi? Que que é isso, mano? O cara sai de um mato, pula no outro. Pula no outro, pula no outro. O Flash o Zucurar. Mano, não teve nem assistência. Foi só ele mesmo, ó, mano. O cara é um cavalo. Não é nem um cavalo, é um gato, né? 19 meses, Marquinhos, seu gostoso menor que 3. Valeu, querido. Obrigado pelos 19 meses, meu amigo. Olha isso, véi. Olha, cavalo, véi. Vem, 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 vem. Acredita, acredita, acredita. Matou. Boa, boa. Cara, esse Maoka bate, hein, mano? Será que o meu shield salva ele? Ainda pega kill, talvez? Ah, foi lá em cima, mas tá bom. Esse Zed é brabo, hein, mano? Cara, o Zed é um brabo, hein, mano? Já gostei desse cara aqui, véi. Ó, peguei Glaive pelo menos, né? Tá bom. Tamo com uma participação a mais do que a... A N ainda, tá lindo, mano. Tamo fazendo isso o que dá, né? Larga tudo e vem. Pô, esse aqui tá muito perigoso, cara. Não consigo ajudar eles. Ó, dei um dano só, tá ligado? E vou tentar dar um W. Ó lá, pegou o W. É isso, eu só tô na incomodância, literalmente, mano. Só que eu tô sem mana. Ih, Greve tá... Flashou porque tá brabo. Pode flashar assim no CBLOL não, viu, Greve? Olha aí. Nossa. Ô, ô, eu fui útil nessa... Nessa paróis pegar esse dragão aí, sem maldade aí. Tipo, só de eu estar de ladinho ali, incomodando os caras, sendo folgadinho, tá ligado? Aí os caras já ficam meio encucados. É isso que o coração tem dono. Pô, nós não ganha isso, paisão. E cê sabe disso, né, velho? E, tipo, eu tô aqui ainda te dando uma moral, velho. Agora com o Zedão? Vamos, Zedão. Ai! Ah, mano. Que isso, pô. Foi mó bobo aqui agora, hein, mano? Que isso, velho? É sirelinha, mano. Só no auto-ataque, mano. Olha lá. Ah, esse cartão levou o dele. Ah, esse levou a multa. Ai, meu Deus, mori. Se o Yone matar, eu tô em paz, mano. Acredito que ele mata, né? Boa, garoto. Tá bom, tá valendo, hein, mano. Aqui tá valendo, mano. Pô, tá estranho isso, hein, mano. Por mim, nós só voltamos, Zedão. Que aí, Zedão? Que aí, se tiver R, dá. Nossa. Flash por Prime. ITP da Irelia. Ixi, eu queria evitar morrer igual. Eu vou dar CC nesse cara, mano, pra ele tancar a torre. Talvez ele morre, né? Boa, velho. Muito bom. Tô gostando, mano. Nós trocando o kill, eu até prefiro, velho. Acho que o nosso late game é melhor do que os caras. Eles têm só o Ryze, né? E o C, se você pudesse. Gostei dessa cara aí, velho. Vamo embora. Valeu, Ace. Pô, Marquinhos. Aquela bom dia, da melhor maneira possível, me diz uma coisa. Você na full letalidade, não é o Dream Line? Full letalidade? É. E eu tô fazendo, inclusive, né? Pô, gravitar isso aqui é muito maior de eu, né, dog? Enquanto nós tá fazendo o Baron lá em cima. Valeu, Ace. Obrigadão pelo resub, viu, manido? Putz, isso aqui vai ser estranho, mano. Mas eu tô aqui, velho. Calma aí, Pete. Caramba, os caras não percebem aquele Baron aquela hora, hein, mano? O Gravy vem ficar dando dano em mim, velho. Dedim. Nice. Mano, cadê a família? Nossa, Mid, mano. Aperta um R. Aí, garoto. Isso. Aí, ó. Agora os meninos vêm lançando a braba. Valeu, dog. Obrigado pelo sub também, viu, Pete? Aí, ó, mano. Agora nós usubaram gostosinho, ó. Nice, mano. Xzinho do card sendo uma moral pro guerreiro ali. Nossa, isso aqui foi bom demais. Mas o live é a melhor. Acredita, 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 acredita. Tem curar ainda. Salve, Marquinhos. Salve. Salve. Nós morreu vários no Nerd Game, saca? Mas, mano. O Cardus consegue ficar forte, velho. Sempre. Aí o boneco ADC aperta um R e ele já dá mais dano que qualquer AD Carry, tá ligado? Literalmente. Acho que ele... Na solo kill ele dá mais dano que qualquer AD Carry apertando R, velho. Ele rasga demais, mano. O boneco pega dois itens e já estrala. Bem jogado. Didi. Valeu, Iago. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Deixa eu ver como é que foi o dano aqui. Pera aí. Olha lá o danão do Cardus, mano. E aí